Fala galera, bacana! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre criações de flyers para social mídia e hoje o tema é flyer de evento. Quantos de vocês que iniciaram aí na carreira como designer gráfico tem o objetivo de aprender a criar esse tipo de projeto, mas não sabe como fazer, não tem a mínima noção por onde começar? Eu sei o quanto é difícil você elaborar um flyer para o evento, mas se você aplicar as técnicas corretamente, se você aplicar as cores corretamente, o background, os textos, com certeza você se dará muito bem. Então o objetivo desse nosso vídeo é fazer com que você compreenda parte da aplicação aí dentro do flyer de evento. Então nós vamos criar o nosso documento, vindo aqui no menu arquivo, arquivo, novo e vamos aqui colocar a cor em RGB, a unidade de medidas em pixel e a largura 1080 e altura 1350. Em seguida nós vamos clicar em OK. Eu separei aqui essas cores que é o preto, vermelho e o branco e vou levar essas cores lá para dentro do nosso documento e vou aqui com conta gotas da paleta de documento, eu vou copiar as cores. Pronto, agora eu posso deletar e em seguida nós iremos clicar duas vezes na ferramenta retângulo, criando aqui esse limite. Criamos o limite? Ótimo! Nós vamos aplicar então o nosso fundo, a cor de fundo preta. Antes de darmos continuidade, eu peço a sua contribuição no like, isso não vai te custar nada, só desce aí um pouco, deixe o seu like, porque nesse vídeo você vai aprender muito e isso dificilmente é passado gratuitamente aqui no YouTube, tá? Então deixe aí o seu like. Bom, criamos aqui já o nosso background preto, fica bem mais fácil de visualizarmos qualquer coisa. O que nós vamos fazer agora é dar um CTRL C, então dei um CTRL C guardando aqui uma cópia deste retângulo. Eu vou dentro da minha pasta e todas essas imagens vão estar disponíveis para vocês aí na descrição do vídeo, vocês podem estar baixando, eu vou arrastar essa e vou soltar aqui dentro. Eu posso fazer um Power Clip, tá? Então vou aumentar aqui, vou aumentar aqui, vou ampliar bastante e daí ó, eu vou mandar para baixo com o CTRL END e com o botão direito eu coloco o Power Clip dentro. Pronto! Agora eu pressiono Alt, clico e vou ampliar isso aqui e vou posicionar novamente um ângulo que fique legal. Então vamos lá, vou levar um pouco mais para cima, vou deixar deixar isso também um pouco maior e acho que aqui fica legal. Vamos deixar um pouquinho maior e isso um pouco mais. Eu acho que aqui tá bom. Posso diminuir um pouquinho mais. Isso, acho que aqui tá bom. Então chegamos aqui a esse resultado. Eu vou pegar uma guia, vou trazer para o centro, para o centro vertical e horizontal, então coloco mais ou menos aqui e aí eu vou alinhar o meu background, vou deixar ele mais ou menos assim. O objetivo agora é o que? O nosso objetivo é trazer aqui aqui, aquela parte que nós fizemos a cópia, lembra? Ctrl C e Ctrl V. Agora nós vamos aqui jogar uma transparência de baixo para cima, deixando mais ou menos aqui assim e vamos começar então a ajustar novas imagens. Vou pegar aqui a imagem, vou trazer essa imagem e vou soltar ela aqui ó, vou deixar ela aqui no centro. Pronto! E aí com o Shift eu vou abrir um pouco e vou mandar um pouco mais para cima. Já posso aplicar um pouco mais para cima. Já posso aplicar um modo de mesclagem, venho em transparência, vamos tentar um sobrepor, acho que sobrepor não fica bom, vamos tentar um tela, tela também não, multiplicar também não, vamos tentando aqui um modo de mesclagem, tá? Eu posso tentar esse adicionar e vou jogar uma transparência aqui assim ó, por enquanto, vai ficar assim. E aí eu vou levar isso aqui para dentro e isso aqui também para dentro. E vou agora mandar para baixo com o Ctrl Page Down, até entrar aqui abaixo ó. Pronto! Fiz isso! Por enquanto, por enquanto vamos deixar dessa forma, né? Eu posso também fazer o seguinte, eu posso duplicar essa base escura, que é essa, Ctrl C, Ctrl V, e aí com o Alt eu pego a de baixo e vou levar isso aqui mais para cima só para tampar essa base, que aí eu faço o meu fundo, tá? Então vai ficar assim, tá? Então vai ficar assim. E aí eu já começo a trabalhar minha base. Vamos pegar aqui agora os cantores, vou trazer o meu primeiro cantor, esse será o cantor principal, então vou trazer ele e soltar aqui, vamos soltar ele aqui e vamos ampliar um pouquinho. Vou trazer para cá e vou mandar para baixo com o Ctrl Page Down. Ó, então é importante você fazer aí certinho. Pronto! Vamos posicionar ele aqui e eu vou abrir um pouco mais. Vamos deixar ele basicamente aqui ó. E aí sim, agora eu vou trazer uma guia para cá. Vamos tirar. Ó, vamos tirar ela e depois eu coloco. E aí sim, ó, temos o cantor aqui embaixo. Não vou tirar a perna dele ali ainda não. E vou trazer os demais cantores. Vamos trazer esse. E vamos trazer esse outro aqui ó. Esse. Isso. Deixando eles aqui, eu vou agora fazer o que? Eu vou posicionar esse aqui ó. Mais ou menos isso. Vou trazer uma guia aqui nesse cabelo e vou posicionar esse outro aqui. E aí sim, vamos diminuir um pouco e vamos espelhar ele aqui ó. Vou virar ele um pouquinho. E aí eu mando para baixo com o Ctrl Page Down. Ó, mando para baixo com o Ctrl Page Down. E até ele entrar nessa sombra, né? E depois eu vou controlar aqui um pouquinho ó. Puxo um pouco mais para baixo. Dando a visibilidade ali nos cantores. Ótimo! Vou selecionar o cantor de baixo. E aqui em efeito, eu vou em ajustar. Lab de ajuste de imagem. E vou jogar aqui ó, um contraste. Um contraste nele ó. Então vamos forçar um pouco mais no contraste. Vou dar um ok. Nesse cantor aqui também eu vou fazer o mesmo. Ajustar, lab de ajuste. E vou forçar mais um pouco nele. E nesse aqui também ó. Então eu venho em efeito. Venho em ajustar, lab de ajuste. E jogo um pouco mais de contraste. E vai ficar assim. Pronto! Chegamos a esse ponto aqui. E essa parte de baixo, eu estou achando que esse modo de mesclagem não está legal. Então deixa eu colocar normal. Isso eu vou deixar normal. E vou deixar dessa forma aqui ó. Tá? Então vai ficar assim. E aí sim. Nós vamos agora pegar. Eu vou... Pegar ali ó. Vamos pegar a imagem ali de fundo. Essa. Vou trazer pra cá. E eu vou pegar um elemento que está aqui ó. Vou pegar essa parte aqui. Esse elemento. Então eu venho. Faço aqui o círculo. Um retângulo nesse elemento. Vamos diminuir a espessura de contorno. Colocar a espessura mínima. Vou trazer pra cá. E vou rotar... Vou arredondar os cantos com a ferramenta forma. Tá? Pronto. E aí eu faço uma interseção. Como que vai funcionar? Eu seleciono o retângulo. Pressiono o shift. Seleciono a imagem. E faço uma interseção. O que ele fez foi tirar uma cópia pra mim. Da imagem. Exatamente onde estava ali o retângulo. E aí agora eu vou ampliar um pouco. E vou converter em bitmaps. Por que que eu estou convertendo em bitmaps? Porque senão quando eu desfocar ele vai voltar a uma imagem normal do tamanho normal. Tá? Porque o que eu fiz aqui nessa imagem foi só meio que uma máscara. Existe ali a imagem por trás. Então por isso a importância de converter aqui em bitmaps. E aí eu vou desfocar. Então eu venho e jogo um desfoque gaussiano. Não precisa ser algo exagerado. Pode ser mais ou menos assim. E vou colocar aqui. Daí só vou puxar aqui pra deixar um pouquinho maior. E vou mandar isso aqui pra baixo. Com o ctrl page down. Então mando pra baixo com o ctrl page down. E vai ficar assim. Posso pegar a transparência e jogar uma transparência pouca. E ver como vai ficar. Então vai ficar mais ou menos assim. Nós vamos agora trazer isso aqui pra dentro. Então veja. Vai ficar assim. Nessa parte dos cantores. Nós vamos aplicar uma iluminação. Certo? Então como que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta elipse. E vou fazer uma elipse perfeita. E daí eu vou jogar esse vermelho. Joguei o vermelho. Venho em bitmaps. Converto em bitmaps. E agora eu venho em efeito. Desfocar. E desfocagem gaussiana. E aí sim eu vou deixar um desfoque mais ou menos assim. Vou colocar um aqui. E vou colocar um outro aqui. E um outro meio que aqui assim. Pronto. E aí eu vou selecionar todos eles. Venho em transparência. Modo de mesclagem. E coloco tela. E aí vai ficar assim. Eu venho em transparência uniforme. E vou controlar a intensidade dessa transparência. E aí eu posso até mudar alguma de posição. Vamos deixar essa mais ou menos aqui. Se eu quiser duplicar. Diminuindo. Para causar um efeito. Um foco em alguma parte. Não tem problema. E até aqui embaixo. Eu posso ampliar. E deixar meio que uma luz pegando aqui no canto. Está vendo? E outra pegando aqui. Então para deixar ali. Uma luz mais vermelha. Mas nesse caso não há a necessidade. Só mostrando para vocês se quiserem. Dá para vocês fazerem. Tá? Ó. Vamos diminuir essa luz. E vamos posicionar ela aqui. Deixa eu ver aqui no meio. Ó. Vou deixar uma luz. Meio que batendo. Aqui no meio. Só que eu vou jogar uma transparência. Mais ou menos assim. Isso. E aí. Vamos controlar isso aqui um pouco mais. Isso. Ótimo. Vou pegar aqui a calça dele. Ferramenta forma. Para levar esses pontos que estão sobrando. Para dentro. E aí sim. Eu não vou ter nada aqui por fora. Vai ficar basicamente assim. E aí. Nós vamos. Trabalhar pensando o seguinte. Está vendo essa imagem aqui de fundo? Que imagem que eu coloquei. Vamos lá. Eu tenho que pegar essa imagem aqui do fundo. Que é essa. Eu vou converter aqui em bitmaps. E vou jogar uma transparência aqui. Tá? E venho converter em bitmaps novamente. E jogo uma aqui. Para quê? Para essas partes verdes aqui. Aparecerem. E é justamente essa nossa ideia. Então vamos lá. Para a parte do texto. Na base. Eu irei colocar. Esta imagem. E vou pressionar a tecla P. E depois. Vou trazer com o shift para baixo. Para um alinhamento. Agora eu vou colocar aqui um texto. Vamos colocar flyer. Flyer Corel Draw. Vamos diminuir. E vamos colocar de branco. E aqui eu vou alinhar ao centro. Vou trazer um pouco mais para baixo. E aqui ó. Na formatação. Eu vou colocar centro. Por quê? Porque quando eu pegar a ferramenta forma. Eu posso. Abrir. Tá vendo? E manter ali o centro fixo. Então vai ficar. Basicamente assim. Ótimo. Eu vou fazer um retângulo aqui. E vou colocar ele de. Vermelho. Vamos colocar um nome. Então vou digitar aqui. Vamos colocar. Nome. Cantor. Venho aqui ó. E escolho uma tipografia. Vamos colocar a bebas. Vamos colocar branco. E vou trazer. Para cá. Para o centro. Isso. Só diminuir. Alinhar. E vamos. Colocar aqui. Nessa posição. Eu vou trazer esse para cá. Vou diminuir. E vou colocar até outro nome aqui. Vamos colocar. Cantor. Aqui. Beleza. E esse outro. Eu vou fazer uma cópia. E vou colocar aqui. E vou colocar agora. Nome. Aqui. Para ficar meio que diferente. Né. Os tamanhos. E tudo mais. Então vai ficar assim. E aí eu vou dar uma diminuída. E nós vamos. Encaixar. Então eu vou dar uma inclinada nesse. Posso dar uma inclinada nesse. Não precisa ser tanto não. Tá. Vou dar uma inclinada. Nesse aqui também. Vou dar uma inclinada. Mais ou menos assim. Antes eu posso diminuir aqui um pouquinho o campo. Isso. Agora eu vou inclinar um pouquinho. Isso. E esse aqui também. Então eu vou pegar e vou dar uma inclinada. Basicamente assim. E o que é legal. É que eu posso colocar agora. Outra cor. Eu vou colocar aqui o branco. E os textos. Eu vou colocar os textos de. Preto. Pronto. Posso pegar aqui. Essa forma. Dar um ctrl c. Um ctrl v. E vou fazer uma cópia. Trazendo para baixo. E um pouco mais para dentro. E aí eu coloco. Vermelho. E mando para baixo. Com o ctrl p de down. E esse aqui. Eu vou colocar. Uma inclinação para cima. Vou puxar um pouco mais para dentro. Vou colocar vermelho. E mandar para baixo. E vai ficar. Assim. Beleza. Só selecionar. E trazer um pouco mais. Para baixo. Posso deixar. Basicamente aqui. Em relação ali aos cantores. Eu acho. Que eu posso. Selecionar. Esses cantores. Posso selecionar todos eles. Se eu vier aqui em camada. Vai facilitar mais. Então eu venho em janela. Né. Janela de encaixe. E aqui ó. Eu tenho. Como trabalhar com as páginas. Com os objetos. Tá vendo. Então eu consigo ter. As camadas também. Por aqui. Isso eu estou falando. Caso você queira trabalhar. Com as camadas. Né. Então eu tenho aqui. É a parte de objetos. Onde eu tenho. As camadas. E aí se eu quiser trabalhar. Com as camadas. É só eu selecionar ali. Aqui está os cantores. Vou selecionar eles. E posso. Mandar um pouco. Para baixo aqui. Então vamos selecionar. Calma aí. Ó. Vamos pegar todos eles. E vamos trazer um pouquinho mais. Para baixo. E aí. Consequentemente. O nome também. Acaba vindo um pouco mais para baixo. Tá. Isso se você sentir. Essa necessidade. Aumentar. Você pode fazer isso. Simplesmente. Através do seu painel de objetos. Que. No caso. Seria o painel de camadas. E aqui você tem que lembrar. De todas as vezes. Selecionar os nós. E levar um pouco. Para dentro. Para não sobrar. Imagem aqui para fora. Tá. O que gera aquelas. Bordas brancas. Vou pegar aqui o nome do cantor. Vou trazer para cá. E vou trocar essa tipografia. Vamos pegar aqui. Essa tipografia. E vamos colocar aqui. O nome show. Vou pegar a ferramenta forma. Trabalho aqui. O espaçamento. Vamos aumentar um pouco mais. Eu vou até esticar um pouquinho mais. Essa fonte. E vou deixar ela aqui. Tá vendo que. É. Ela fica no tamanho legal. Né. Mas se eu quiser achatar. Não tem problema. Só não posso deformar o texto. Nós vamos colocar ela aqui. De vermelho. Já não ficou bom. Então o que que eu faço. Eu venho aqui. Crio uma base preta. Mando para baixo com o control end. Volto com o control page up. E aí sim. Eu jogo uma transparência. De cima para baixo. E aí agora eu já tenho mais em evidência. Vou pegar aqui. Colocar branco o nome. E vou diminuir com o shift. E aqui eu vou colocar sertanejo. Prontinho. Vamos colocar esse texto aqui no meio. Isso. E aí vou pegar essa linha. Clico. E vou trazer para cá. Vamos colocar branco. E vou agora trazer para cá. E colocar branco. E agora é só centralizar aqui. Então vamos lá. Vou pegar e vou centralizar. Beleza. Pego aqui novamente. Jogo uma cópia para cima. E aqui eu vou colocar a data. Então vou colocar sábado. 8 de dezembro. Ó. Posso deixar assim. Eu posso colocar. O número de vermelho. Vamos centralizar mais aqui. E vai ficar. Assim. Daí você pode encontrar um posicionamento. Um tamanho. Que fique legal. Aqui vai uma outra dica. Que também é muito bom. Deixa eu descer isso aqui. Um pouquinho mais para baixo. Ó. Vamos levar isso aqui. Um pouco mais para cima. E aí nós vamos fazer o que? Eu vou clicar duas vezes. Na ferramenta retângulo. E olha que dica legal. Vou apertar F11. E vou colocar aqui. No azul. Um azul. Mais ou menos. Nesse grau aqui. Isso. E vou procurar um modo de mesclagem. Que encaixe bem aqui. Poderia ser o. O. Exclusão. Que eu acho. Que fica. Muito bom. Porém. Você precisa jogar uma transparência uniforme. Colocar aqui. Em média de uns 80. É. Embora vocês não estejam. Vendo. A diferença. Mas dá uma diferença legal. Então já. Já. O branco já não fica tão branco. Aí você consegue. Trabalhar bem. E outro detalhe também. Que eu gosto na. Quando eu estou. Criando aqui. É de pegar esse fundo aqui. Vamos trazer ele para cá. E eu gosto de. Aumentar ele um pouco mais. Eu vou desfocar. Aqui também. Calma. Primeiro vamos trazer para cá. Vamos jogar para baixo. Vamos fazer algo. Mais ou menos assim. E aí eu gosto de deixar assim. Eu vou desfocar. Então eu venho em efeito. Desfocar. Desfocagem. Galciana. E eu vou. Regulando aqui. Esse desfoque. Regulei mais ou menos aqui. Esse desfoque. Eu vou voltar. Com opacidade. Fazendo. Isso aqui. E aí sim. Agora é só. Você vir. Converter em bitmaps novamente. E daí você faz uma interseção. Seleciona o fundo. Pressiona shift. Seleciona esta imagem. E faz uma interseção. Seleciona esta imagem. E deleta ela. E vai ficar assim. Agora é só você. Fazer aí os ajustes. Conforme julgar necessário. Seja a altura dos textos. Seja o posicionamento dos textos. Mas é isso. Olha que bacana aqui. Desse projeto. E para você que está iniciando. É muito da hora. Fazer esse tipo de projeto. Então. Aqui ainda você pode trabalhar. A parte dos cantores. Jogar um contraste maior. Nos cantores. Vamos aqui. Selecionar o cantor. Aqui está o primeiro cantor. Então. Vou pegar efeito. Ajustar. Curva de tons. Tons. E aqui eu posso trabalhar mais o contraste. Olha só. Então. Já evidenciei mais ali ele. Vamos pegar aqui em... Eu fechei objetos. Aqui em objetos. Vamos pegar o próximo cantor. Que é esse. Ó. Curva de tons. Ele já vai meio que já jogar ali o contraste para mim. E vamos nesse próximo aqui. Que é esse. Deixa eu ver. Isso. Então. É esse aqui. Nós vamos em efeito. Ajustar. Curva de tons. E vamos jogar nele também. Olha só. Como já ganhou um pouco mais de vida. O nosso projeto. E é isso. Galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Fica aí essa dica para vocês. Se vocês curtiram esse vídeo. Encha ele de like. Encha ele de comentários. Para que o YouTube possa recomendar aos novos usuários. Eu só vou continuar trazendo flyer de eventos aqui no CorelDRAW. Se vocês estiverem gostando. E para eu saber se vocês estão gostando de verdade. É através dos likes e dos comentários de vocês. No mais. O meu muito obrigado. E nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço.